A gente fala do estilo minimalista que conquistou os brasileiros em todas as áreas, no consumo, no jeito de se vestir, até na decoração agora vale para a iluminação. E a gente vai entender também um pouquinho mais como que a gente pode trazer esse ar de conforto, esse ar de calmaria para a nossa casa através da iluminação. Olha, quanta imagem linda aí, pode rodar. Projeto de iluminação na hora de construir ou de reformar, sem dúvida, é fundamental. Para valorizar a arquitetura, a decoração e ainda transmitir as sensações corretas em cada ambiente da sua casa, como por exemplo, conforto e clareza. Um projeto de arquitetura com um bom estudo de iluminação é certeza da satisfação para o cliente. Luminárias especiais com lâmpadas eficientes, posicionadas nos locais corretos, fazem total diferença. A iluminação bem feita, versátil e cênica, ela transforma o ambiente, criando nuances e até efeitos que incitam estados de espírito, tornando espetacular o que já é bom. Agora, para definir quantas e quais luminárias devemos usar, onde deve ficar, a proporção com relação ao espaço, a temperatura da luz e a lâmpada ideal para cada caso, é imprescindível você contar com a ajuda de um profissional especializado. Simbora falar sobre esse assunto? E a minha especialista já está aqui para a gente falar sobre iluminação para trazer conforto, essa iluminação minimalista para encantar o seu lar, tá? Tá preparada? A gente vai chamar agora aqui a nossa Patrícia Siqueira, ela que é lá e designer, ela que trabalha. Pode chegar, minha amiga. Que trabalha com esse Siqueira arquitetônico tão seu, tão lindo, minha amiga. Seja bem-vinda, satisfação. Muito obrigada, obrigada. Senta aqui. Obrigada. Você olha aquelas imagens e vê você babando. Sim. Eu adoro, eu adoro, sim, sim. Como pode, né? A iluminação, eu acabei de me mudar e eu fiz algumas modificaçõeszinhas, assim, na minha casa. Até então não tinha, porque a casa que eu tinha, ela não permitia. E é aquela coisa mais, eu vou deixar me levar, vou ver qual o tamanho da minha criatividade, ficou gotoso. Sabe aquela luz amarelinha? Porque eu tinha uma luz muito branca que excitava todo mundo e ninguém dormia. Aí fui fazendo isso e olha, foi a coisa mais gostosa do mundo e a melhor escolha que eu fiz. Isso mesmo. Quando a gente fala dessa iluminação minimalista, o que que vem na sua cabeça? Bom, minimalismo, ele vem assim, aquela pouca coisa, né? Menos é mais. Isso, menos é mais, é isso mesmo. Tá. Mas, ele tem um charme, ele tem que ser bem colocado. Não é só, ai, uma só, duas. Não, não é isso. Você tem que saber colocar as peças, as peças certas nos ambientes. Por exemplo, você trabalha com projetos luminotécnicos, certo? Sim. O teu cliente vai lá, tem uma casa com 300 metros quadrados e fala, Pathy, se vira nos 30, eu quero uma iluminação assim pra esse quarto, assim pro quarto da minha criança, assim pro quarto de estudo do meu filho, porque também é uma luz diferente. Sim, diferente. E a gente falou um pouco, lembra um dia que a gente falou sobre a cozinha? Sim. Que não pode trazer aquela luz que parece hospital, porque senão parece que traz doença junto, gente, é uma coisa louca. Não, é? Quando a gente fica branca, parece que até a gente fica branca, não adianta nem o bronze é que toma. Não. Muda as cores, né? É. As tonalidades mudam conforme a cor que você coloca. Exato. Né? Então, realmente, isso que você falou é fundamental, é qual o ambiente que você quer fazer, né? Então, tem uma iluminação pra cada ambiente, tipo o teu living. O teu living, automaticamente, você quer uma coisa aconchegante, você vai referir. Você vai querer ter a tua visita, você vai querer ficar ali. Isso mesmo. Então, você coloca essa luz mais amarela, que a gente chama, tá? É o 3.000K. 3.000K? 3.000K. A nota aí, gente, vai chegar no 3.000K, 3.000K, é pra receber. Agora, pra tocar visita, qualquer amiga branca. Ah, é bem a branca. A branca de hospital, pra tocar visita, manda embora. 6.000. Agora, a 3.000K é a amarelinha, gotosinha. Essa, sim. Essa é a que aconchega. Ah, que é pra trás aconchegar. Isso mesmo. Aquela coisa de colinho de mãe. Ai, amiga, que maravilhoso. É muito bom. Vamos começar com as nossas telas? Uhul. Porque aí a gente vai dando norte pro nosso assunto, pra gente saber pra onde a gente vai. Gente, esse é o assunto que, pra você que chegou agora, eu sempre falo que tem gente acompanhando a nossa programação pelo canal do YouTube. Tem gente que sentou agora o bumbum no sofá e falou, o que que tá? Essas duas estão proseando? Pronto. A gente tá falando sobre projetos de iluminação minimalistas, que servem pra inspirar a decoração aí da sua casa, pra ficar muito mais confortável de fato. Porque eu sei que você, esse projeto, por exemplo, quando a gente olha pra esse projeto, eu adorei esse detalhe na parede. Eu não tinha, parece que é uma lembrança de um quadro, que poupou um quadro, mas que, não sei. Só que assim, normalmente a gente vê só em revistas de decoração. Não, existe. Ela é muito perto. A gente tem várias lojas que trazem isso. É um tipo de um metalão com mãos. Ó, se você olhar ali... Abre geral, produção, pra gente... A gente já que já com 20 anos, já começa a ficar meio desóio aqui, nós dois aqui. Ó lá. Ai. Então, quando você olha ali, você percebe, é esse metalão, essa luz, ela reflete, ela tá por trás, ela reflete na parede. Tipo um LED colado? Isso, é um LED. É, ela é interna. E ela reflete nessa parede e automaticamente volta pra você. Esse tipo de peça, pra mim, ela passa, ela é além de uma luminária. Pra mim, ela é uma obra de arte. Caramba! Realmente, ela serve no lugar de um quadro. Exato! Sim. É linda. Porque assim, se você às vezes não tem a criatividade de uma arte, às vezes você chega e fala até pra um metalúrgico, alguém que tem essa pegada mais artística, ele consegue desenvolver até uma, sei lá, um desenho de alguma coisa com curvas, dependendo como for, ou que técnica que esse artesão acaba usando, mas pode ficar. Essa luz é uma luz amarela? É uma luz, sim. Ah, luz amarela! Ai, coisa boa! Porque é o leu receber, é o bem receber. Eu gostei muito, e a gente vai trazer muito isso, as opções de espelhos, que vêm com esses LEDs e até também molduras com LED. E esse banheirinho não ficou gracioso? Ficou. Ficou lindo. O madeira, o dado, o móvel. Isso, onde te aquece, a madeira já te aquece, porque essa coisa do banheiro meio branco, isso não existe mais. É, minha filha. Aí dá até dor de barriga, literalmente, né? Você olha aquele negócio branco, morto. Ô, meu Deus. Verdade, não. E ó, só que tem um detalhe que eu acho bem importante. Por favor. A luz de frente. Tá? Então, pra gente, é dar uma make, não é? A luz? A luz de frente. Você percebe ali que a luz, ela tá no espelho, mas tá de frente. Ela tá de frente. Sempre de frente pra você. E é na altura da face, olha que legal. Na altura, sim. Pra gente se maquiar nessa luz, seria legal. Isso mesmo. Pra quem tá em casa e cobrou aquele móvel pra fazer maquiagem ou tá na própria luz do banheiro, qual é a luz de frente que ela tem que fazer pra maquiagem funcionar? Pra ela realmente sair com a maquiagem real e não mudar quando ela sair. Então, assim, de 3 mil a 4 mil K, tá? De 3 mil a 4 mil K. Isso mesmo, porque ela fica entre essa quente, que a gente chama de quente, essa amarelinha, e fica entre a 4, que ela é a neutra. Ah, então é as duas em um, praticamente duas em um. As duas em um. É, você consegue essa diversidade dessa iluminação. 3 mil a 4 mil K, tá bom? E na sala, esses perfis de alumínio com placas de LED que tá em cima, na parte superior, eu achei ela fabulosa. São lindas. Então, ela ilumina de cima, literalmente, pra baixo, não só um ponto. Isso mesmo. Como as lâmpadas tradicionais, né? E é muito engraçado, porque tem muita gente que fala assim, ah, mas eu acho que só esse fiozinho, imagina, ele ilumina muito. Ilumina muito quando coloca. E ele fica, ele faz parte dessa decoração. Então, hoje você percebe que a iluminação real, ela faz parte de tudo. Poupa até pintura de teto. Poupa. 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 Se você quiser, sim. Sim, poupa. Porque ele já toma uma proporção, já chama pra ele ali, né? Chama, é. Ali, na verdade, ele toma o espaço do pendente. Sabe aquele pendente grande? Às vezes, se você não quer... Isso é o minimalismo. É. Porque daí tá limpo. Aquele ilustre de cristal gigante que pesa toneladas, que pra limpar é um parto. Você ganha uma... Ganha um lustre de parto normal, porque você fala, meu Deus, quanto sofrimento pra limpar isso. É, muita bolinha, né? Quem não quer muita bolinha, gente? Aí você fala, ali não, você viu? Então, ele vai trazer a luminosidade e trouxe o aconchego e sofisticado e minimalista ao mesmo tempo. Sim. Que sacada genial. É. E ele veio pra ficar. Então, dura. Sim, sim. Ele dura muito. E ele veio, assim, praticamente pra ficar. Já faz um tempo, já que isso tá no mercado, né? E você faz... Mas eu nunca olhei com atenção pra isso, você entendeu? Jura? Não. Eu nem tchum, papas soca. Acho que depois que eu comecei a me interessar pela iluminação, eu comecei a olhar. É porque você mudou, né? De casa, então daí você começa a olhar. Agora eu tô na fase de que cabeceira que eu vou pôr na minha cama. Agora eu tô querendo fabricar as cabeceiras agora, entendeu? Já tô nessa, tô loucona, tô toda movimentada eu. Banheiro, mais uma geral. Peças embutidas novamente, só que deixando a fiação aparente também. Um pouco da brutalidade também é boa. É. Então, assim, isso vai depender do projeto que você vai colocar. Legal, tá? Então, o que eu entendo, o que é muito importante, se esse fio tiver aparente realmente, Mas que fio é esse, né? Isso. Ele tem que ser um fio totalmente blindado. Não é aquele preto com aquela marca do... Sabe aquela coisa saindo assim pra fora, no morro branco, não vai combinar. Não, isso não. Então, por isso, ele tem que ser colocado ali que você entenda que esse fio é fazendo parte da decoração. Tá. Não vai fazer arte, gente. E se fizer arte, não fala que a gente ensinou você, não. Não, pelo amor de Deus, você não vai queimar nosso bigode aqui. Pode não, tá? Então, no banheiro, vocês estão vendo que linda essa sacada de uma fiação mais aparente e bonita, desde que ela combine logicamente. Então, a gente já mostrou aqui banheiros com a iluminação frontal pra valorizar. Mostramos a parte superior, a parte de trás, né? Trazendo um pouco da arte. Então, tá aí essas dicas pra vocês. Não sei se vocês aí de casa já tinham visto isso e se não viu. Agora, para nessa. Nessa daí, pra mim, foi um achado. Que moldura incrível. Sim. Ela realmente é o show da sala. Tá vendo? Dessa entrada ali, desse hall de entrada. Tem duas direcionadas em cima. Sim, só que elas estão ali em cima, se você olhar, pra poder fazer o desenho, a sombra e a iluminação do ripado. Tá? Pra poder chamar atenção pro ripado. Pra madeira também. Pra madeira, né? Pro desenho ali que foi feito. Mas essa moldura fica linda e... Me conta, amiga, mas é feito o que ali nesse caso? Ela tem uma lateral, ela tem logicamente um apoio, porque isso é um espelho, né? Sim. E é feito em cima desse espelho ou ele é um acrílico e coloca luz dentro? Não, quando você projeta, existe esse perfil. Hoje existem perfis lindos no mercado. Que parece moldura? Muito. Ele é muito fininho, ele é muito delicado. Pode ser de sobrepor. Nem depende do que você quer fazer. É, não, é lindo mesmo. É bem legal. Tem hoje, o mercado tá muito, uma diversidade enorme, tá? Pra colocar. Fico impressionada. Agora a perguntinha, eu vi ali uma perguntinha. Vamos ver. A Andressinha mandou pra gente, ó. Eu quero deixar o meu quarto mais confortável e aconchegante. É legal usar abajur ou pendente? Tá. Então vamos lá. Bom, por favor. Vamos começar. Primeiro depende do projeto. Defenda a sua causa. Vou defender, vou defender. Eu adoro o abajur, tá? Eu nunca dispenso o abajur, né? Eu acho que o abajur, ele traz esse toque realmente. Porque você só põe a mão ali, ó. Tá muito fácil. Mas o pendente, se você quer com volumetria, daí já sai daquilo do perfil, né? Que daí fica mais menino. Então se você quer a volumetria do teto, você vai colocar assim esse pendente. É que ele vai ficar um fiozão do lado da tua cabeceira até chegar ali. Será que você vai se acostumar com esse fio? Sim. Então, quantos são pra dar o volume nessa, nesse criado? Então, isso depende desse projeto que você vai colocar, na verdade. Isso é legal. Mas se você quiser o abajur, se você quiser colocar o pendente nunca em cima da sua cama, sempre um pouco pra frente, tá? Porque isso é muito importante, senão você acorda e a luz vem direto. De jeito maneiro. Esse é o aconchego que você quer. Por favor. Não pode ter. Mas se você quer esse pendente do lado, então isso daí depende do teu projeto. Agora, quer acordar pra guerra, coloca branco, amiga. Eu tô revoltada com a luz branca de uma maneira. O que eu vou contar pra você? É que assim, não é o ar confortável. Você pode ver que tudo que é muito branco, muito frio, se dá uma coisa meio estranha. Parece que é. Então, assim, a luz tem que ser qual que você recomenda pra quartinho enconchegante? É esse amarelinho que você vai pedir lá pra lá, 3.000K. 3.000K. Mesmo vale pro banheirinho que ela falou 3.000K também, tá? Sim, sim. Vamos lá, coloca aí. Pra criatividade, qual luz, cor, no caso, é ideal? Lucas Correia. Isso é legal, porque mexe... Pois é, então vamos lá, Lucas. Tá, o que eu entendo? Bom, a criatividade, pra mim, é o que eu trabalho, né? Eu uso isso. Eu também. Faço minhas faltas, tô criando, tô criando. Isso mesmo. Eu acho que, primeiro, vem do teu estado de espírito, tá? Isso é o fundamento. É que tem gente que coloca vermelho, azul, amarelo, já faz um arco. Mas eu entendo que essa cor, pra mim, sempre é a natural. Qual é a natural? É do sol. Então, essa luz mais amarela, né? E sempre a luz natural. Caso você, ah, não, tá, eu tô num lugar onde não tenho janelas. Entendi. Né? Daí, sim, você vai fazer essa luz mais amarela, que vai ser a luz que vai te aconchegar e vai te fazer a criatividade aflorar. Então, segue tudo que a natureza te propõe. Sim. A luz do sol. A luz do sol. A luz do sol não é branca, não, gente. Ela é amarela. Amarela. Sim. Né? Sim. Então, se você já tem a natureza, que é um baita exemplo do que é certo, seguir, olha, olha, analisa, né? Então, já amarelinha, então. Amarelinha. Né? Já é uma boa criativa. Ah, outras cores. O azul, gente, que é feito, às vezes, por uma terapia, né? Sim. Que é uma outra coisa. Eu ia falar, é outra coisa. Aí, entendeu? Não é a decoração, né? É a decoração, dali. Você tá precisando de uma terapia e tá fazendo parte desse teu acompanhamento. Isso mesmo. Vamos lá, eu comprei uma arandela. Ah, essa que você perguntou pra mim. Isso, vamos lá. Comprei arandelas pra minha sala, né? Com uma luz bem amarelinha. Isso me trouxe paz. Onde mais eu posso colocar? Fátima Vicentino. Ah, é verdade. Eu vou passar essa foto da Fátima pra você. Tá. Porque talvez a arandela, ela serve só pra interno ou existem arandelas mais duráveis pra parte externa também? Sim, existem. Então, não é que você vai comprar, então existem as externas, internas. As externas, qual a diferença delas? Elas são blindadas, né? Então, pode chover, pode tudo, não entra na fiação. Tem algumas arandelas que tem uma tampinha transparente em cima que faz como se fosse uma ampulheta. Isso, faz o desenho na parede. Então, assim, tem N também no mercado pra fazer, né? Essa não iria pra parte externa, você acha? Do quê? Aquela que é, tem umas que são, as que eu tenho em casa é assim, que tem uma tampinha em cima transparente, mas ela é preta fosca. Ela dá. Não, porque daí ela vai, onde é o foco? Na verdade, ela é uma luminária decorativa. Só decorar, não vai iluminar. Ela é decorativa, não, porque ela é preta, como você falou. Então, sai a iluminação por cima, sai por baixo, sai por algum outro desenho que A minha casa, ela é toda cinza com preto. Ela segue uma linha industrial, a minha casa. Sim. Então, eu gosto muito desse ar. Eu também. Então, vou confessar, gente, eu não sabia como é que a arandela funcionava, as arandelas. Só que a casa que eu tinha, já tinha arandela lá. Então, eu só mudei a cor. Sim. E com o que é amarelinho. Ah, que bom, eu adoro. Aprendi com o Patrícia alguma coisa. A gente aprende nessa vida, não é? Muito bem. Mas foi legal, amiga. Sim. A dica, tem mais alguma ou não? Acabou? Rapidinho, um minutinho pra você responder. A Lourdes mandou, qual seria a cor de luz perfeita pra cada ambiente? Estou reformando e quero focar nisso. Luz pra cada ambiente. Então, eu vou falar bem rápido. Isso. Eu vou falar bem rápido. Vai lá. Se você vai pra cozinha, vamos fazer a cozinha, vamos pôr neutra. Nunca branca, tá? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não. Neutra, na bancada de trabalho, neutra sempre, na tua sala, no teu quarto, amarela. Que vai te aconchegar um monte, que você recebe um monte de gente muito bem. E você chega, quer a neutra, quer a amarela. Isso. Entendeu? É de 3 mil, 4 mil, aquelas coisas todas e fica certo. Isso mesmo. Isso mesmo. Dona Patrícia.